Por conta das manifestações dos caminhoneiros, o Dia da Bondade, que seria realizado pela TV Tarobá e Super Mufato, nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, foi adiado. Uma nova data ainda será definida e informada aqui na nossa programação e também no portal Tarobá News. Mas a população ainda pode fazer doações de roupas, cobertores e alimentos em todas as lojas do Super Mufato. Transcrição e Legendas Pedro Negri